aqui dentro, deixa eu tirar essa água daqui pra não entornar lá dentro e olha aí galera, como que tá aqui dentro bom dia pessoal do youtube, eu sou Igor Rodrigues do canal Vida das Abelhas e hoje pessoal, eu venho trazer um vídeo pra vocês aí muito bacana de uma transferência de jataí que entrou no núcleo galera é isso mesmo, ela entrou lá e fez uma coisa magnífica que vocês vão acompanhar aí comigo, beleza? mas antes de tudo isso, eu já quero pedir vocês aí pra se inscreverem no nosso canal porque o canal cresce a cada dia mais, primeiramente a Deus e segundo, graças a vocês você que é novo, seja bem-vindo, você que está há bastante tempo traz mais um amigo pra fazer parte do canal e nos ajude a chegar aí a marca de 50 mil inscritos beleza? então sem enrolação, bora pro vídeo olha aí galera, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando pra vocês aí a transferência de uma abelha jataí que está aqui no núcleo galera olha aí pra vocês verem, mais uma transferência aí de núcleo show de bola? então galera, agora eu vou mostrar pra vocês a caixinha que a gente vai estar usando esse daqui ó, é um modelinho 12x12, beleza? uma caixinha toda feita de eucalipto um amigo meu fez, esse aí é o número dele que está do lado aí ó se você quiser adquirir um produto de qualidade, uma caixinha top, já sabe né? só chamar ele lá que você vai estar adquirindo lá fala que veio por mim que aquele desconto é garantido ó olha aqui ó, encaixe bem perfeito e ela vem com 3 módulos, tá galera? eu tirei aqui a melgueira porque a melgueira eu não vou usar agora porque como é transferência, melhor deixar pouco espaço e depois eu vou estar acrescentando módulos nela aqui beleza? então agora vamos começar essa transferência aí pra vocês verem aí que coisa top olha aí galera, tá com o sol bem quente aqui mas eu liguei o flash pra vocês conseguirem observar aqui dentro do núcleo, beleza? esse núcleo aqui galera, não tá com quadros então, a abelha que foi capturada aqui não tinha quadros, tava vazio lá no apiário do meu pai então, foi capturada, ele trouxe pra mim, beleza? e agora ó, olha aqui ó, tá cheio de água aqui dentro deixa eu tirar essa água daqui pra não entornar lá dentro ó e olha aí galera como que tá aqui dentro ó olha aí o que que elas fizeram Igor, o que que é isso que as abelhas fizeram? olha aí galera, que capa grossa essa capa aí galera, é pra proteger a abelha porque aqui tem muito espaço dentro dessa caixa e a abelha já tá aí, ela não gosta de bastante espaço por causa disso, ela faz esse invólucro aqui, beleza? deixa eu tirar nossas amiguinhas aranhas daqui ó deixa eu afastar elas daqui olha aí então, essa capa aqui galera ó é pra proteger e diminuir o espaço beleza? olha aí ó primeiro a gente tira a capa, tá bom? ó tira com bastante cuidado pra não machucar as abelhas vou tirando e vou colocando aqui dentro Igor, por que você tem que tirar a capa? pra eu saber onde tem mel ó igual aqui ó aqui é pote de mel, beleza? e já lá dentro ó aí eu tenho que saber também onde tá o ninho então antes de eu sair cortando qualquer coisa eu tenho que saber tudo isso beleza ó essa capa de cera galera dá pra gente fazer atrativo, tá? então você que tiver uma situação igual essa pode usar depois as capinhas aqui de cera ó, essa capa aqui ó pra você tá fazendo o atrativo show de bola? deixa eu puxar aqui o zoom um pouco mais pra vocês observarem e vamos começar então a retirar essas abelhinhas daqui ó primeira coisa corte bem colado galera ó aqui eu tiro o pote ó o pote eu vou deixar ele aqui no cantinho por enquanto beleza? e vamos continuar cortando olha aí ó aqui ó já deslocou fácil galera ó olha aí Igor qual é a posição do disco? posição é você vai colocar na caixa do mesmo jeito que você tirou galera beleza? olha aí olha aí ó deixa eu diminuir o zoom aqui pra vocês conseguirem observar olha aí como que o ninho tá deixa eu ver aqui ó se eu acho a postura galera ó a postura tá lá no final olha lá ó olha aí que coisa linda galera a postura as abelhinhas lá no final e a posição do disco está pra cima aí ó então esse sentido é pra cima beleza? agora vamos trabalhar aí com a caixinha galera eu vou mudar ela aqui pra vocês observarem olha aí galera aqui tá a caixinha beleza? deixa eu abrir ela aqui pra vocês verem ó agora o que que a gente faz? coloca o ninho todo inteiro aqui dentro os potes que tá aqui eu vou tá deixando porque tá até bem lacradinho beleza? se abrir o pote não coloca que pode matar as abelhas beleza? Igor e aquele outro pote que você tinha tirado e colocado do lado? eu também vou colocar ele aqui galera ó eu falo pra vocês na transferência não fazer isso mas essa situação aqui ó tá fácil pra fazer saiu tudo intacto beleza? eu vou usar a serinha também e vou devolver pra elas Igor por que? pra elas colarem é porque aqui tem bastante própolis também então elas colam tudo junto beleza? Igor vai ficar tudo bagunçado tem algum problema? não tem tá galera porque as abelhas elas vão consertar isso daqui tudinho ó olha aí ficou bagunçado olha lá ficou até esquisito né você vai pensar assim nossa senhora que enxame feio não galera ele vai se recuperar agora a gente vai fechar beleza? fechar vou passar também a fita por que Igor? porque a fita aqui ó evita que qualquer inseto entre furídeo então sempre é bom deixar bem lacradinho beleza? passa em todas as partes entre os módulos eu já passei porque aqui também pode vir um mosquito botar aqui ó e entrar larva iluminador larva iluminadora não busca soldado então vocês já sabem né olha aí top já tá feito aqui agora eu venho aqui Igor e agora o que que você lá vai fazer? agora eu vou fazer o seguinte galera ó vou mostrar pra vocês aqui que está os dois ó Igor a caixa tem que ficar aonde? tem que ficar no local dessa daqui galera ó olha aí ó agora eu venho aqui vou aqui tirar esse tubinho galera ó olha aí vou tirar o tubinho e colocar aqui na entrada Igor mas o tubinho ficou fora tem problema não que elas vão consertar beleza? agora eu venho aqui ó não sobrou uma abelha aqui dentro vou tirar o núcleo daí e colocar as nossas abelhinhas no local ó show de bola olha aí coloquei aqui no local ó agora é só deixar aí que as campeiras vão entrar vão trabalhar e assim o nosso enxame vai ficar forte beleza? então galera eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula quem gostou se inscreva no canal nos ajude é chegar aos tons sonhados 50 mil inscritos beleza? então galera fiquem com Deus e até o próximo vídeo e aí e aí Obrigado.